Você não pode perder o maior outlet San Diego e Patinga, com descontos de até 70%. Sorteio de vale-compras de mil reais e agora com novidades. Espaço Kids, 30 de setembro e 1º de outubro, de 9 da manhã às 9 da noite. Hotel San Diego e Patinga, realizar eventos.